Deixa eu ver se eu... Bom dia! Tem uma deletinha, ó Vai entrar na porta em trás dele Tá? E que você nessa porta tá vendo? Ó A próxima vez a gente está rolando o carro Tá bom? Entendeu? É o que eu estou aqui? Grave! Ou agora? Não era só, Ahhh Calma, vai entrar com as farras para cima Como que vale? Já. Obrigado.